Senhoras e senhores. Antes de começar a transmissão de hoje, eu tenho um recado. Nessa época de escuridão, de invasões de cidades, eu tento me lembrar que a luz dura para sempre. A escuridão não dura nem um segundo. Quando você acende a luz, sei que podem me matar por fazer transmissões. Mas não vão me silenciar. Espero que sintonizem novamente amanhã. Quando eu era criança, fui treinado para localizar frequências de rádio. As coisas que ouvi me perseguem. Aquela voz era meu abrigo. Você vai encontrá-la. E aí vai matar essa garota. Os alemães estão perto. Todas as pessoas do mundo se tornaram más ao mesmo tempo. nem todas as pessoas. É só não chamar a atenção para essa casa. A Maria não vai estar segura. Vou encontrar a sua filha. Se você falhar, morrerá primeiro. Já deve ter percebido? Está mandando mensagens que vão contribuir para a vitória. Você não pode se entregar para esses monstros. A França não pertence a eles. Alguém da nossa geração pensou que se falasse de fatos. Talvez a loucura dessa guerra finalmente acabasse. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Mas eu continuarei aqui. Onde tudo começou. É aqui que termina. Eu sei que você está aí! Não tem como fugir! A luz mais importante é a que não podemos ver. É a que não podemos ver.